Bom, continuando aqui o nosso assunto, a gente vai fazer um desenvolvimento aqui para falar das matrizes de Pauli, que até então a gente tem tratado os spins em termos do operador de spin tradicional, então a gente escreve aqui um S que ele é, na verdade, em termos do operador SX na direção I, o operador SY na direção J e o operador SZ na direção K, tá bom? Só que existe uma forma mais condensada, que é até bem interessante, para a gente aplicar esses operadores lembra que a gente vem usando aqui o SX, por exemplo, como sendo uma combinação linear dos próprios cat mais, cat menos, se você lembrar a gente escreveu o SX como sendo H cortado sobre 2 cat mais, cat menos, mais, cat menos, cat mais, aqui lá no começo do curso a gente escreveu o SY como sendo H cortado I sobre 2, aqui menos, cat mais, cat menos, cat mais e o SZ, da mesma forma a gente escreveu assim, né, cat mais, ele é diagonal, né, cat mais, menos, cat menos, cat mais só que essa forma aí, ela pode ser condensada, né, em termos de matrizes, né, a gente pode transformar toda essa abordagem aqui em matrizes 2 por 2, né, essas matrizes 2 por 2 são conhecidas como matrizes de Pauli, né, muitos já conhecem, mas a gente precisa fazer umas continhas aqui para ilustrar, né, tá bom? Bom, foi desenvolvida aí em 1926, né, justamente por Pauli, perceba que é na mesma época aí do desenvolvimento até da equação de Schroeder, né, que foi em 1927, mas essa notação matricial de Pauli, né, ela foi bem importante porque conseguiu fazer um mapeamento, né, das rotações, né, no espaço aqui das rotações, por exemplo, que é o R3, né, no espaço das matrizes 2 por 2, né, que é o SU, o espaço SU2, né, que é justamente o espaço vetorial das matrizes, né, 2 por 2 unitárias, né, bom, aí como é que é feita essa transição, né, como é que Pauli fez essa transição? Na verdade, o que a gente conhece como CAT+, né, ele começa a fazer uma associação entre uma matriz, né, um zero, né, ou seja, uma matriz com duas linhas, né, e uma coluna, né, isso aqui passa a ser o que a gente chama depois também de espinô, né, você pode chamar de espinô mais, né, então isso aqui se chama espinô, esse símbolo aqui, que mais, né, o CAT menos, por outro lado, ele passa a ser uma matriz 2 por 1, só que 0, 1, então o sistema aí é binário, né, basicamente, com duas possibilidades, como é uma matriz 2 por 1, isso aqui é chamado de espinô, CAT menos, né, ou espinô menos, né, não faz, né, de tal forma que o espaço, o correspondente dual dele, né, que é o BRA+, vai se assemelhar, né, vai ser semelhante aqui no caso, a matriz agora linha, né, não mais coluna, um zero, então uma linha em duas colunas, tá bom, tá certo, que é justamente o espinô, CAT mais, a daga, né, e o BRA menos, né, que é o correspondente dual dele, vai ser semelhante ao 0, 1, 1 também aqui, 2 por 1, então CAT menos a daga, né, então numa linguagem, assim, genérica, a gente pode escrever o nosso estado alfa, né, a gente anteriormente escrevia como uma combinação de CAT mais e CAT menos, né, a gente pode agora escrever em termos dos espinôrios, né, perceba que esse C mais aqui, ele é dado como o produto interno do CAT mais com o alfa, e esse C menos é dado produto interno do CAT menos, né, do BRA menos, no caso, com o alfa. Aí como é que ficaria na linguagem aí, digamos, de matriz, né, de matriz 2 por 2, né, você escreveria um CAT alfa qualquer, C mais, vez agora uma matriz aqui, 1, 0, né, e aqui o C menos, vez a matriz, 0, 1, né, então nesse sentido aqui, você pode escrever um CAT generalizado, né, um CAT genérico, como sendo C mais, C menos, que é a mesma coisa de escrever CAT mais alfa, CAT menos alfa. Tá bom? Então essa seria a forma, digamos, matricial, né, aqui 2 por 1, de escrever um espinô genérico, né, então nesse caso aqui seria um estado de spin, né, de spin meio, no caso, né, generalizado. aí se você pegar esses mesmos estados de spin aqui, Sx, 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 Sz, e converter, né, para a notação matricial de Pauli, né, que transforma as matrizes de rotação no espaço das matrizes unitárias 2 por 2, o que acontece? o nosso operador Sx, que anteriormente era H cortado sobre 2, CAT mais, CAT menos, mais, CAT menos, CAT mais, vai ser o que agora, né, H cortado sobre 2, aí o CAT mais é justamente essa matriz 2 por 1, então vai ficar aqui um zero, que multiplica um bra menos, né, então é zero, um. E o CAT menos é o CAT zero, um, que multiplica o bra mais, então é um zero aqui. Quando você fizer essa multiplicação aqui, vai ficar o quê? Vai ficar um vezes zero dá zero, então a matriz zero aqui, um vezes um vai dar um, então vai ficar a matriz 2 por 2, né, perceba que aqui é 2,1, e aqui é um 2, né, então o resultado é 2 por 2, aqui também é 2 por 1, e aqui é 1 por 2, né. Aqui vai ficar zero, e aqui vai ficar zero, né, e a outra matriz aqui vai ficar o quê? Zero em cima aqui também, zero e zero aqui dá zero, aí um aqui embaixo, zero, isso aqui vai ficar, H cortado sobre 2, zero, um, um, zero. Aí essa matriz 2 por 2 aqui, que é quando você tira a dependência do H cortado, é chamada de sigma 1, né, então esse sigma 1 é a componente, componente 1, digamos assim, das matrizes de Pauli, né. Tá bom? Mesma coisa que você faz com o Sx, com o Sy, por exemplo, né, o Sy aqui se você pegar H cortado aí, e fizer a mesma brincadeirinha, né, colocar aqui a matriz do cat, que era cat mais, cat menos, né, então aqui ficaria menos cat mais, cat menos, mais, cat menos, cat mais, Tá bom? Então essa mesma brincadeirinha aí, joga o que o um zero, que multiplica com zero um, mais o vetor zero um, que multiplica uma matriz aqui, com zero. Quando você fizer essa brincadeira, ele vai sair H cortado sobre 2, trazendo o I aqui para dentro, então vai ficar 1, né, menos aqui vai ficar zero, menos I, I e zero. Então, se você tirar o H cortado sobre 2, da dependência do espinha aqui, essa matriz aqui vai ser chamada de sigma 2, né, que é a componente 2 das matrizes de Pauli. Mesma coisa vai acontecer para o SZ, né, para a gente ganhar tempo aqui, a gente vai encontrar que o H cortado sobre 2, quando fizer essa mesma brincadeira aí, é 1, 0, 0, menos 1. Então, tirando aqui a dependência do H cortado sobre 2, esse cara aqui é o sigma 3, né, tem a componente 3, você pode chamar de componente, também componente Z, componente X, né, mas historicamente foi sempre chamado assim, de componente 1, 2 e 3 das matrizes do Paulo. Tá bom? Então, esses sigma 1, sigma 2, sigma 3, a gente vai ver que são importantes para quê, né? Para que faz essa distinção? No caso do operador, quando o operador rotação, por exemplo, ele se transforma, né, no operador evolução temporal, lá no problema de precessão de spin, você vê claramente que a dependência do H cortado, né, sobre 2 vai embora. Né, você fica com um sistema básico, simples, né, onde você pode manipular em termos das matrizes de Paulo. E elas não dependem dessa constante física, né, por exemplo, você consegue construir um espaço vetorial que é independente, tá bom? Da constante de Planck, por exemplo. Algumas propriedades importantes dessas matrizes de Paulo, né, até a gente já trabalhou em alguns exercícios, né, vocês já trabalharam aí. Quais são? O sigma I ao quadrado é igual a 1, né, para todas as matrizes, tá bom? O anticomutador dessas matrizes aqui de Paulo é simplesmente 2 vezes o delta de J, tá bom? O comutador delas, né, dá para você mostrar essas essas brincadeiras aí, é 2I, o tensor de Levy-Sivita, né, sigma K. Lembrando que o tensor de Levy-Sivita, é, ele vai ser 1 quando for no sentido, é, você pegar assim, 1, 2, 3, né, se você tiver indo no sentido horário, né, é, desculpa, anti-horário, né, o sentido horário aqui, 1, 3, 2, né, vai ser negativo, e no sentido, é, anti-horário, se for 1, 2, 3, 3, 2, 1, né, vai ser positivo, né, então, por exemplo, é, Y de 1, 2, 3 é 1, mas se você trocar qualquer uma da ordem, qualquer ordem aqui, né, por exemplo, Y de 3, 2, 1, 3, 2, esse aqui vai ser menos 1, aí você constrói as relações de comutação, a partir desses caras aí, né, lembrando que esse cara também é hermitiano, né, então, sigma I, a daga, é igual ao sigma I, ou seja, um operador também é hermitiano, né, é uma matriz hermitiana, né, e outra propriedade importante também, que dá para mostrar fácil, é que o determinante delas, todas elas é 1, né, e o traço é 0, então elas têm essas características aí, bom, bom, isso aqui, nada disso aqui a gente precisa provar, porque a gente já, vocês já trabalharam bastante aí, ao longo do curso, né, essas propriedades, não, também não é difícil, você pegar as três matrizes aqui, sigma I, sigma II, esse matriz, dá para provar rapidinho isso daí, né, o que é importante aqui para a gente agora, nesse, é, nesse estudo aí, de operador rotação, é, momento angular, né, por que que eu estou introduzindo aqui, as matrizes de Paulo, né, nesse conceito, né, porque a gente agora, é, trabalhou com o operador rotação, em torno de um eixo qualquer, né, eixo N, né, e eu tinha escrito que esse operador rotação, era exponencial, de menos S, escalar N, de um ângulo Φ sobre H cortado, né, e se você pensar agora que o S, qualquer componente do S, né, possa ser escrito como H cortado sobre 2, e o, e a matriz de Paulo, como é que ficaria aqui esse operador rotação, ó, fica mais simplificado, né, vai ficar menos I, H cortado sobre 2, o N, o sigma, né, aqui, Φ, que é um produto escalar, sobre H cortado, né, então você cancela aqui o H cortado, com esse H cortado, né, aí o operador rotação agora, em termos, das matrizes de Paul, né, passa a ser só, a exponencial, de menos I, sigma, N, Φ sobre, 2, né, e aí você já percebe aqui, o fato, esse 2 aqui, né, ele é importante, porque já mostra aquilo que a gente discutiu, discutir na videoaula anterior, né, que um sistema de spin, para você voltar ao mesmo cat original, você precisa de uma rotação de 4π, né, e não de uma rotação de 2π, a diferença entre uma rotação no R3, né, e uma rotação aqui no nosso espaço vetorial dos spins, ou no espaço vetorial, é, produzido pelas matrizes de Paul, né, que é o SU2, é que uma rotação, é, de 4π, tá bom, produz, o estado original, né, enquanto no R3, das matrizes mesmo, né, você precisaria de uma rotação de 2π, tá bom, então, é, no, no chamado R3, que eu estou falando aqui, é o que o pessoal chama de SO3, né, que é as matrizes ortogonais, né, de 3, 3 dimensões, 3 por 3, né, e aqui o espaço das matrizes de Paul, ele é o SU2, né, e eles não são equivalentes, tá bom, é, por quê? Porque justamente uma rotação aqui de 0 até 2π, né, ela tem, ela não é semelhante a esse cara aqui, porque aqui precisaria de 4π, né, ou seja, uma rotação entre 0 e 2π, é equivalente a duas rotações distintas no SU2, né, por causa justamente desse 2 aqui, ó, né, você precisaria de uma rotação de 4π, por exemplo, uma rotação de 2π aqui no SU2, ela seria equivalente a uma rotação de π no SO3, né, então, perceba que esses dois espaços, apesar de serem bastante utilizados aqui, nos casos dos spins, né, que são as matrizes ortogonais de rotação, que é isso aqui, que a gente vem discutindo até então, né, e agora as matrizes de Paul, eles obedecem a esse espaço aqui, eles são, eles podem ser correlacionados um com o outro, mas eles não são equivalentes, justamente porque o número de estados aqui permitidos é bem maior, perceba que eu consigo produzir estados distintos, né, em rotações de 0 a 4π, enquanto aqui não, eu consigo produzir estados distintos em rotações de 0 a 2π, e o que diferencia um do outro é justamente o fato do spin aí, no caso, ser 0,5, né, ser semi inteiro, mas aí como é que fica esse operador de rotação, né, usando aqui as matrizes de Paul, né, vai ficar assim, ó, vou tentar fazer aqui a conexão, né, é, o que acontece? A gente vai ter aqui a exponencial, né, de menos i sigma n sobre 2, isso aqui vai ser o que? vai ser uma somatória, né, vamos abrir esse operador aqui em termos das matrizes de Paul, k está infinito, eu vou abrir a exponencial, vai ficar 1 sobre k fatorial, né, aí o argumento aqui elevado a k, então sigma n, k, e só, né, que a exponencial é só 1 sobre n fatorial, x elevado a n, né, aí aqui vai ficar a somatória, olha só, vamos quebrar aqui todo mundo, 1 sobre k fatorial, aí aqui vai ter menos i, fi sobre 2 elevado a k, e 1 sigma vezes n elevado a k, né, então a gente precisa desenvolver quem é esse sigma n elevado a k. Isso aqui não é difícil, né, existe até, a gente já fez alguns exercícios nesse sentido, né, se o k for par, esse cara vai dar sempre 1, para qualquer que seja o k, né, sigma vezes n ao quadrado, né, sigma vezes n elevado a quarta potência, isso aqui vai ser sempre 1. Agora, se o k for ímpar, isso aqui dá sigma vezes n. Tá bom? Não é difícil mostrar isso daqui, você vai basicamente pegar o vetor n, né, você pode, o que é o vetor n, né, só lembrando, é o vetor arbitrário. Você pega aqui um n, ele tem uma projeção aqui no eixo x, y, esse cara aqui pode ser um ângulo e-beta, e esse cara aqui um ângulo alfa, né, então você pega aqui o vetor n, ele é unitário, né, obviamente, então você escreve a componente x aí, seno de beta, cosseno de alfa na direção i, mais seno de beta, seno de alfa na direção j, mais cosseno de beta na direção k. Escreve a matriz de Paulo, né, como sendo sigma 1 na direção i, mais sigma 2 na direção j, mais sigma 3 na direção k. E aí você consegue mostrar essa relaçãozinha aqui, para capar vai dar sempre 1, né, e para qualquer k ímpar vai dar sigma vezes n, né. Aí vamos lá, ó, o que eu estou fazendo isso daqui? Porque eu vou separar essa somatória aqui de uma parte par e de uma parte ímpar. Então quem vai ser meu operador rotação? vou escrever assim, ó, o somatório aqui do k par, né, que ele ainda está infinito, 1 sobre k fatorial, né, aí vai ficar menos i elevado a k, fi elevado a k, sobre 2 elevado a k, né, e o sigma vezes o n elevado a k, né, lembrando que o k aqui eu estou separando ele como sendo par. Agora o k é ímpar, é infinito, 1 sobre k fatorial, né, menos i elevado a k, só que sendo ímpar, 2 elevado a k, fi elevado a k, sigma n, tá bom, o que acontece é o seguinte, ó, perceba que i elevado a k, menos 1 elevado a k, né, é simples, né, se for, ele é 1 se o k for par, e ele é menos 1 se o k for ímpar. Agora o i elevado a k, aí ele tem 4 possibilidades, né, ele pode ser, é, 1, né, se o k for 0, 4, 8, e por aí vai, né, ele pode ser i se o k for é 1, 5, é 9, ele pode ser menos i, né, se o k for 2, é 6, né, e 10, e ele pode ser 1 se o k for 3, 7, 11, tá bom? Aí, ó, você consegue ver o seguinte, que esse cara aqui, aí vamos desenvolver, né, a parte par, a parte ímpar, que é menos 1, esse rapaz aqui, ó, o que acontece, é, aqui vai ser menos 1 elevado a k, né, que vai dar, como é par, isso aqui fica só 1, né, e o i aqui vai ser alternado, ó, quando é par, é 0, 4, 8, 2, 6, 10, então vai ser entre 1 e menos i, né, o i menos i, desculpa, aqui é menos 1, né, eu mudei aqui, aqui é menos 1, não ia dar certo aqui, o que a gente quer fazer, aqui é que é menos i, bom, esse cara aqui passa a ser menos i, né, porque se o k for 2, ó, i ao quadrado é menos 1, né, aí, ó, esse cara aqui não vai ter i, nenhum dos termos, né, mas vai ficar alternado, entre o mais e o menos, bom, vai ficar alternado, então o que acontece, eu, como esse cara aqui é par, e esse cara é ímpar, eu posso fazer o seguinte, ó, esse aqui vai ser um somatório, pegar agora aqui um j, né, de j igual a zero até infinito, né, aí vai ficar aqui 1 sobre 2j fatorial, né, eu tô pegando o k aqui como sendo par, é menos i elevado a 2j, tá bom, fi elevado a 2j, aí aqui 2 elevado a 2j, e aqui vai ficar sigma n, é 2j, também, né, pegando só a parte par, aí aqui é a parte ímpar, vai ficar de j igual a zero até infinito, 1 sobre 2j, mais 1, que é só os termos ímpares, né, menos i elevado a 2j mais 1, tá bom, fi elevado a 2j mais 1, aqui embaixo vai ficar 2 elevado a 2j mais 1, e esse cara aqui também 2j mais 1, aí agora a gente substitui aqui, ó, por quê? porque desse lado aqui, esse cara aqui sendo par, ele vai ficar só alternado, ó, entre 1 e menos 1, então não tem i, esse cara aqui por outro lado, ele vai ter um i no meio, né, vai basicamente ter um i, e aqui vai ficar, esse cara como é par, isso aqui vai ser 1, e isso aqui vai ser sigma vezes z, tá bom? Então como é que fica aqui, ó, vamos desenvolver esse cara aqui, vai ficar assim, é, isso aqui tudo vai ficar uma somatória, de j até infinito, né, 1 sobre 2j fatorial, aí esse cara aqui, ó, como ele é sempre par, vai ficar menos 1 elevado a, porque i elevado a 2 é negativo, né, então vai ficar menos 1 elevado a j, basicamente, né, fi elevado a 2j, né, perceba que menos i elevado a 2j, né, esse cara aqui vai ficar menos 1 elevado a 2j, e o i elevado a 2j, então no final das contas a gente ganha menos 1 elevado a j, porque menos 1 ao quadrado é 1 elevado a j, esse cara aqui é menos 1 elevado a j, né, esse cara passa a ser só 1, e isso aqui é menos 1 elevado a j. Pronto, aí aqui não tem mais o que fazer, isso aqui fica só 2 elevado a 2j, tá bom? Vezes o operador identidade, né, pode dizer que tem operador identidade porque é um operador, tá, agora a parte ímpar vai ficar como? Aqui vai ficar 1 sobre 2j mais 1, fatorial, né, e aqui também, ó, menos, eu vou tirar 2j, né, então, menos i elevado a 2j mais 1 vai ficar menos i elevado a menos i 2j, ou seja, é menos i que multiplica menos 1 elevado a j, então a parte ímpar, né, vai ficar menos i menos 1 elevado a j, né, fi 2j mais 1 dividido por 2j mais 1 e aqui sigma vezes em, então vamos ajeitar esse operador rotação aí, esse cara aqui vai ficar só a identidade, né, que multiplica o que? Né, essa expressão todinha aí é o que? Vai ser um cosseno, a gente vai ter um cosseno, porque perceba que você vai ter aqui a identidade, o cosseno de fi sobre 2, por quê? Porque cosseno de fi sobre 2, né, é 1 menos x ao quadrado sobre 2, né, então é 1 sobre 2 fatorial fi sobre 2 ao quadrado mais 1 sobre 4 fatorial fi sobre 2 elevado a 4 e assim sucessivamente, é exatamente o que a gente tem aqui, ó, tá bom? E esse cara aqui eu vou tirar menos i sigma n, então aqui vai sair menos i sigma n, né, e o que sobra aqui vai ser o seno de fi sobre 2, tá bom? Porque o seno de fi sobre 2 por outro lado vai ser o que? Vai ser fi sobre 2, aí alterna também, ó, 1 sobre 3 fatorial fi sobre 2 elevado a 3, né, mais 1 sobre 5 fatorial fi sobre 2 elevado a 5 e assim sucessivamente, né, essa, essa alternação aqui entre menos e mais é justamente o menos 1 elevado a j, aqui, ó, esse cara aqui, bom? basicamente é isso. Então, ó, a gente ganhou uma expressãozinha mais fechada para o operador rotação, que é o que? No lugar da gente escrever a exponencial, né, que é, em termos aqui das matrizes de Pauli, fi sobre 2, né, a gente tem um cosseno de fi sobre 2, né, identidade, isso aqui é o operador identidade, menos i sigma n seno de fi sobre 2, né, ou seja, é uma expressãozinha mais fechada aí para o operador rotação, né, em termos, né, das matrizes de Pauli. Bom, daí a importância das matrizes de Pauli, porque agora a gente consegue transformar isso aqui tudo, né, em termos de matrizes 2 por 2. No lugar de manipular um operador, a gente pode manipular as matrizes de Pauli, tá bom? Como é que fica essa brincadeira aí, ó, o que a gente pode perceber desse operador aí? Vamos tentar fazer o seguinte, né, lembra que é, o operador rotação, se for pensar, ele vai atuar o quê? Aqui você tem um sistema de coordenadas, né, x, y e z, e o nosso vetor n, como eu já descrevi aqui algumas vezes, ele é um vetor que está nessa direção aqui, aqui é beta, aqui é alfa, né, isso aqui é o nosso n. Não? como é que a gente pode tentar representar essa rotação aí genérica, né, um estado genérico, né, porque lembra que lá usando spins, né, a gente conseguiu construir o cat sn mais só usando spins, né, a gente conseguiu construir o cat sn mais como sendo cosseno de beta sobre 2, cat mais, mais seno de beta sobre 2 elevado a i alfa cat menos. Então, a gente conseguiu construir esse estado aqui. E esse cara aqui era um autoestado do operador sn, né, com alto valor mais h cortado sobre 2. Tem o outro ortogonal a ele, né, se lembrar, o sn menos, né, ele é menos seno de beta sobre 2, quente mais, cosseno de beta sobre 2, elevado a i alfa cat menos. Onde esse cara aqui é um autoestado, do operador sn, né, só que com alto valor menos h cortado sobre 2. Agora a gente vai perceber a importância, né, de usar as matrizes de Pauli, o operador que rotação nessa forma aqui, ou até mesmo nessa forma aqui, né, pra quê? pra gente construir o sn sem precisar diagonalizar a matriz, né, porque a forma como a gente construiu esses estados aqui sn, se você lembrar lá das primeiras aulas de spin, né, foi diagonalizando o operador sn, calculando os autovalores, né, calculando os autovetores, aí você encontra esses cats aí, sn mais, e sn menos, né, só que você pode encontrar esse mesmo cat sn mais, esse sn menos, pensando da seguinte forma, imagina que você tá com o cat mais, sz mais, que é o nosso operador, que é o nosso cat aqui, mais, né, ele é um cat que é alto estado do operador sz, que é o vetor na direção k, né, como se ele estivesse aqui na direção k, positiva, né, digamos assim, será que tinha como a gente só usando rotação construir esse cara aqui do sn, né, seria uma pergunta que a gente poderia fazer, como é que a gente poderia construir esse cara aqui, ó, se você for pensar geometricamente, falando, né, como é que a gente sai do k e vai pro o versor k e vai pro versor n só usando rotação, essa é a pergunta que a gente pode se fazer, né, e vai ser útil, né, justamente o essa formulação aqui das matrizes de Paula que a gente acabou de encontrar, né, vou mostrar como a gente pode usar essa formulação aqui pra construir o sn+, né, algo que a gente só tinha construído mediante a diagonalização, a gente pode pensar também em construir mediante uma rotação, né, como é que a gente só aplicando rotação pode sair do versor é k para o versor em tem uma fórmula, né, perceba que o k ele é um vetor que tá alinhado aqui com o eixo z, né, em princípio o ângulo aqui do k é zero, né, o ângulo beta é zero, e o ângulo alfa, né, pode ser qualquer coisa, desde que o beta seja zero. Eu posso pensar assim, ó, trazer pra cá, tá aqui o meu vetor k versor k, né, na direção do z, pra eu gerar um n qualquer, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aplicar uma rotação aqui em torno do eixo y. lógico que existem várias formas de você construir, mas a forma mais fácil é pensar na rotação em termos do eixo y. Por quê? Porque eu vou fazer esse vetor vir pra cá, esse vetor k passa a ser um vetor do plano x e z, só que com ângulo beta. Então aqui eu faço uma rotação em torno do y com ângulo beta. Pra quê? pra depois eu fazer uma rotação agora em torno do z, ó, pego essa projeção aqui do beta, rotaciono pra cá de um certo valor alfa. Trago ele pra cá, rotacionado aqui de um certo ângulo alfa. Então a forma como eu gero o n genérico, né, a partir do k, é a seguinte forma, né, primeiro eu faço uma rotação em torno de y, certo? De um ângulo beta. Então esse é o primeiro passo. E o segundo passo é fazer uma rotação em torno de z agora do ângulo alfa. Tá bom? Primeiro você pega esse cara aqui, ó, e rotaciona ele pra cá. Ou seja, é uma rotação em torno do y de beta. Aí depois você rotaciona ele pra cá. Ele passa a ser o cat n, né, porque você tá rotacionando de alfa. É uma rotação em torno do z, né, do ângulo alfa. Mas como é que fica isso na linguagem de operadores, né? É como se você tivesse pegando agora aqui o nosso cat s n s z mais, né? Tá bom? Aplica o operador rotação na direção do y de um ângulo beta, primeiramente. Aí você vai gerar aqui um estado de spin intermediário, chamar aqui de s gama. que é esse cara aqui, nessa direção. E aí depois você aplica o operador rotação, agora na direção z de um certo ângulo alfa, que aí você vai gerar o s n mais. Essa seria a construção. Você consegue gerar o s n mais sem fazer diagonalização nem nada, sem calcular alto valor, sem calcular alto vetor, sem nada disso. Você simplesmente parte do cat mais, do s z mais, aplica uma rotação em torno de y de um ângulo beta, gera esse estado aqui intermediário, que é esse vetor aqui, e aí depois você gera o s n fazendo agora uma rotação em torno do z de um ângulo alfa. Deu para entender você essa parte aqui? Pronto. Beleza. Então, como é que fica na linguagem de operadores? Você pega aqui o nosso cat s n mais, vai ser uma aplicação sucessiva do operador rotação. primeiro, você aplica o y com o ângulo beta, em cima do s z, vai ficar assim, operador rotação y beta na direção do s z mais, e depois o resultado disso, você aplica um operador rotação na direção z de um ângulo alfa. Entendeu? Só que como já está escrito aqui em termos das matrizes de Pauli, fica bem fácil da gente usar esse cara aqui como sendo uma matriz, um spinô, ou uma matriz aqui 2 por 1, que é o nosso cat 1, 0. Tá bom? Como é que fica então? Então, o nosso cat aqui, n na direção mais, que vai ser esse cara aqui, que n na direção mais, vai ser a matriz de rotação na direção z de um ângulo alfa, então, vamos pegar aqui, matriz de rotação na direção z, então, esse cara aqui vai ser cosseno de alfa sobre 2 menos i sigma vezes n, só que como é na direção z, vai ficar o sigma 3, seno de alfa sobre 2, então, esse cara aqui vai ser cosseno de alfa sobre 2, aí aqui, a identidade, tá bom? menos, é porque a gente costuma fazer assim, o se, o ki, mais, esse cara é o 1, 0, tá bom? E o ki menos é o 0, 1, mas isso aqui porque eu estou usando a base do sz, né? Certo? só que eu estou agora fazendo aqui o ki generalizar, um genérico semelhante àquele que a gente fez lá, c mais, c menos, né? Só que na direção do n com alto valor mais h cortado sobre 2, não é o adaga não, é o mais mesmo, certo? o h cortado é o cat sn mais, só que na linguagem agora de spinor. A notação é, ela é confusa um pouco porque cada livro faz uma notação diferente, chama de cat mais, chama de sz mais, chama de ki mais, né? Que esse cara aqui, esse spinor, aí tem que ter um cuidado na hora de realmente interpretar, né? Então, ó, eu posso, pra eu encontrar esse cara aqui, né? Que é o nosso cat sn mais, vou aplicar agora aqui a rotação em torno do z, né? aí fica aqui sigma 3 né? Seno de alfa sobre 2 tá bom? Esse rapaz aí, aí deixa eu só tirar aqui, essa parte aqui, multiplicado, ó, pela rotação de beta na direção y, né? Então vai ficar cosseno de beta sobre 2 identidade menos i sigma 2 seno de beta sobre 2 Atuando em quem? No cat do sz mais, que na linguagem de spinores, né? É a matriz 1, 0 Tá bom? Matriz 1, 0 Então vamos lá, ó, vamos fazer essa operaçãozinha aí. O nosso que na direção n para alto valor mais, né? Que esse cara aqui que a gente está procurando, vai ser o que? Cosseno de alfa sobre 2 a matriz identidade, então 1, 0, 0, 1 menos o sigma 3 que é uma matriz 1, 0, 0, menos 1 que multiplica seno de alfa sobre 2 bom? E esse cara aqui vai ser cosseno de beta sobre 2 a matriz identidade, de novo, menos o sigma 2, aí tem que ter um cuidado aqui, é menos i é 0 menos i i e 0 que multiplica seno de beta sobre 2 aí tudo isso multiplicado pelo vetor pela matriz 1, 0 então vamos dar uma ajustada aqui quem vai ser esse rapaz aqui vai ficar é cosseno de alfa sobre 2 0, 0 cosseno de alfa sobre 2 aqui é uma matriz 2 por 2 menos aí esse cara aqui ó menos i seno de alfa então aqui é i seno de alfa sobre 2 0 aqui vai ficar 0 também e aqui menos i menos i seno de alfa sobre 2 tudo isso aqui né essa subtração depois multiplica quem cosseno de aí tem outra matriz aqui né ó 2 por 2 cosseno de beta sobre 2 0 0 cosseno de beta sobre 2 e aqui vai ficar menos aí vamos fazer devagar aqui ó e aqui vai dar 0 né tem que fazer mas aqui ó menos i com menos i né vai dar positivo então vai ficar seno de beta sobre 2 ó esse i com esse outro i vai ficar negativo então aqui vai ficar menos seno de beta sobre 2 aqui vai ficar 0 tudo isso ainda multiplicado pela matriz 1 0 tá bom matriz 1 0 certo então ó como é que vai ficar aqui o cat mais aí você tem que ter cuidado só com a junção das matrizes aqui ó esse cara vai ficar cosseno de alfa sobre 2 menos i seno de alfa sobre 2 aqui 0 aqui 0 né esse cara aqui vai ficar cosseno de alfa sobre 2 menos i seno de alfa sobre 2 né que multiplica essa matriz é cosseno de beta é cosseno de beta sobre 2 menos 0 aqui não tem o que fazer aqui vai ficar menos seno de beta sobre 2 aqui vai ficar menos ah isso é mais exatamente isso mais aqui tá esse cara passa a ser seno de beta sobre 2 aí esse cara aqui termina com cosseno de beta sobre 2 então tudo isso aqui é multiplicado pelo cat vamos ver certo então é o que vai acontecer a gente multiplica as matrizes tudo bem então cosseno de alfa sobre 2 menos i seno de alfa sobre 2 0 0 cosseno alfa sobre 2 mais i seno de alfa sobre 2 vamos fazer bem rapidinho aqui cosseno aqui vai dar cosseno de beta sobre 2 esse termo aqui vai para 0 esse aqui vai ficar seno de beta sobre 2 e 0 então seno de beta sobre 2 agora a gente multiplica esse cara aqui então cosseno de alfa sobre 2 menos i seno de alfa sobre 2 isso aqui é elevado a menos i alfa basicamente a gente pode ajustar alfa sobre 2 esse aqui ele é 0 esse cara aqui é 0 esse cara aqui é elevado a mais i alfa sobre 2 que multiplica cosseno de beta sobre 2 seno de beta sobre 2 então quando a gente multiplicar esse cara aqui vai ficar como elevado a e alfa cosseno então vai ficar cosseno de beta sobre 2 elevado a menos i alfa sobre 2 e esse de baixo seno de beta sobre 2 elevado a mais i alfa sobre 2 pronto a gente tem o nosso cat sn basicamente porque eu posso dizer que esse cara é assim o nosso cat nosso spinol na direção mais eu vou tirar aqui elevado a menos i alfa desse cara sobre 2 ele vai ficar assim cosseno de beta sobre 2 seno de beta sobre 2 como eu tirei menos i alfa aqui sobre 2 passa a ser elevado a i alfa eu tirei só metade do ângulo então essa fase aqui ela é uma fase que não é relevante eu posso até dispensar se eu quiser comparar com o nosso sn porque lembra que o sn mais que a gente encontrou ele era cosseno de beta sobre 2 cat mais mais elevado a i alfa seno de beta sobre 2 cat menos só que aqui não aqui a gente tem uma fase a mais mas essa fase como ela não mexe na normalização do estado esse cara continua sendo normalizado sem problema isso aqui é um spinol normalizado sem problema e é alto estado do operador sn do operador sn ele é alto estado também tá bom então eu posso reescrever o seguinte que eu posso dizer que o nosso spinol cat n mais spinol n mais ele é cosseno de beta sobre 2 seno de beta sobre 2 para ficar igual ao que a gente tinha encontrado antes sem problema que é basicamente cosseno de beta sobre 2 um zero mais seno de beta sobre 2 elevado a i alfa zero e aí você faz a conexão com esse cara aqui que a gente tinha encontrado anteriormente então perceba o seguinte olha como é bem mais poderoso esse operador rotação eu consegui encontrar o nosso operador o nosso estado sn mais generalizado só aplicando duas rotações uma em torno de z aqui por último de um ângulo alfa e uma outra rotação em torno do y do ângulo beta no estado do z mais padrão então aqui só aplicando rotações sucessivas então é uma forma mais digamos poderosa de se encontrar esse estado sn diferentemente daquele outro caso lá onde você teria que pegar o operador de spin sn que é sx aí faz o cosseno de cosseno de alfa seno de beta mais sy só lembrando aqui um pouquinho que a gente fez anteriormente seno de alfa seno de beta mais o sz cosseno de beta aí só depois que você escrever esse cara aqui você diagonaliza encontra que os autovalores são mais h cortado sobre 2 e menos h cortado sobre 2 aí só depois que você vai calcular o que? os autovetores dá uma conta grande bem maior do que essa aí você encontra o sn mais e o sn menos são os autovetores essa conta aqui é bem maior só que usando o operador rotação e as matrizes de paulio a gente consegue entender a rotação genérica como sendo duas rotações sucessivas no cat mais ou seja você rotaciona primeiro o k aqui só lembrando de um ângulo beta em uma direção qualquer e depois pega esse mesmo vetor e rotaciona de um ângulo alfa em torno do z primeiro uma rotação aqui em torno do y e depois uma rotação em torno do z você tem o mesmo estado no do m então é um método bem mais poderoso beleza